Os gaúchos sabem a dor que foi, tudo que se passou nessa calamidade e o quanto que a falta do aeroporto atrapalhou a vida. Acho que é o momento de reconstrução que vocês gaúchos fizeram, provando que o povo unido consegue fazer pra mim. Vocês conseguiram, simples assim, isso aí é muito legal e acho que tem que olhar agora pra frente. O futuro, né? Ver o que aconteceu, por que aconteceu e o momento zero é agora. Posso dizer que sentir o que foi usar o outro aeroporto, sentir as dificuldades, né? E é uma alegria muito grande. E que a gente aproveita pra convidar todos pra visitar o Rio Grande do Sul. Também a maior campanha de promoção do Rio Grande do Sul como destino turístico já feita pelo governo do estado nacionalmente pra poder mostrar pra todo mundo que portas abertas, estradas abertas, parques abertos, braços abertos e aeroporto reaberto também. Empezar o Rio Grande do Sul. Por favor. Vai saber o que torno. Agora vamos adafore ver a generation do Rio Grande do Sul. Ve a minha presença. Akon dia dos Amado dos Amados dos Amados dos Amados dos Amados. Mas o Brasil não vai amar. Agora vamos adquirir o país do Sul do Sulaco farej号. vamos ad revenir para a descendão dos Amados do Sul. Agora vai deroped polamose abertos, tá dentro do Sul, é um přá вопросы e vamos adoração. É molto checko o carro para rapor ou o sul gua complemento do mundo. Obrigado.